E aí Tá tirando foto já, ônibus? Não, é filmando E aí, nego véi? Inaugurar a máquina aqui, ó Ó, ó o petisco Que delícia Não é que petisco Ó o nosso Nautica Coast aqui, menino Ó o nego véi Chama E claro, né Pescador aqui Vambora, bora lá galera Quem gostou, dá um like aí Curte o canal Barraão, seis e meia da manhã Barraão, tomando um café Barraão Ah, rapaz Tomei, toma jeito Ó aí Ó esse outro Ó esse outro indivíduo Ei, ei Vanderlei Nós trocamos O mandico da voadeira Não, o mandico da voadeira Pois é Nós trocamos Agora é o Lu É o Canabru É o Canabru É dirigente Galera aí, preparamos o equipamento aí, ó Nem vergonha, meu Comprei a linha, um absurdo Aí eu Coloca aí rapidinho no meu bolinete Ele botou mais linha no bolinete dele do que no meu É fechão 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 Tá no que vamos Daqui a pouco a gente chega ali no lugar de pesca E aí vamos ver o que tem preparado pra hoje Bora lá galera Olha aí galera, ó Bagrizinho aí Só pra começar o trabalho Valeu Olha aí, meu O Barrão garantindo mais uma fisgadinha ali Trabalhando bonito o peixe Tá vindo aí Chama Caralho Caralho Minha linhada todinha lá Puta merda Eu acho que tá na minha linha Pera aí, deixa eu recolher aí Vai engatar nessa linha, velho, tudo aqui Olha aí Barrão, olha aí o Barrão trabalhando o peixe Chama Trabalho do garoto É o Michael Douglas, garoto Aí é peixe de 6, 7 quilos É um cacharazão, olha aí Filhote Piraíba Ua, pirara Olha aí, eu falei que a linha de vocês é da balde aí, caralho É não, a nossa tá pra lá, ó A nossa não A nossa, o gordinho É a do Júnior aqui, ó Vamos testando Ê, pirarala na minha linha, 0,35 Garoto Olha aí, larga que tá na minha linha Larga que tá na minha linha Será que eu vou pegar ele Não Olha aí, garoto Caralho O amigo Mas já valeu a brincadeira Mas já valeu a brincadeira Já deu meia hora de ano Tamo aqui Dois minutos e sete segundos Olha aí, o bebezinho Ó, gordinho Ó, gordinho Vamos pesar, Vanderlei Olha aí, ó, ó, ó Eita, Vanderlei Olha aí Chegou a tanto Vamos pesar que esse aqui Se beber mais uns 30 litros de água Nós barro peso, hein Vai afogar agora Afoga ele, afoga ele Mais um litro Tira, tira, tira Bora dar mais um litro de água Vamos baldear Ih, peidou Aralá Cabe Nós vamos usar o tudinho Pra roncanho Eita aqui Não tem você Na boca aí Não sei Olha O Maicon Douglas Fisgou Foi bem fisgado Fisgou na queixada aqui Só se ela deixasse o queixo pra trás Cadê tu? Não sai nem Cuidado na mão aí Não tem nem um diabo que tá no alicante, ó Abre meu aqui, né Abre meu dedo não é um boteiro Rapaz, eu tinha um alicate parecido com esse, olha Eu tinha Ei, gente Eu tinha um alicate parecido com esse Olha Achei meu alicate, cara Ai Top de linha Dá pro dono soltar, rapaz Dá lá Sai na foto, rapaz Ora Não, gordo Não, tu não pegou só o mandio, gordo Vai sair na foto com o peixe aleio, rapaz Não Olha aí, ó Filhotinho Bonito já Mas Dá uma disca só Olha lá, Barrão Solta o bichão Bora, moleque Não pega mais nenhum Foi Rafael, desse jeito como é que tu vai E aí, Barrão? Já valeu, hein Valeu mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver